Segundo passo é a capacidade de produção. O que é o legal disso aí? É você entender o seguinte, quando a gente está começando, não é tão fácil você conseguir colaboradores, tá? Até porque vocês, quando estão começando, nós, não vocês não, quando nós estamos começando com o negócio e estamos aprendendo a lidar com isso, não é tão simples quanto se parece contratar um colaborador. Tem uma pessoa ali trabalhando em cima, conhecendo todos os nossos processos, às vezes isso é um pouco desconfortável. Você pega todos os processos que você sabe fazer, todos os preparos e ensinar aquilo ali, até porque você já investiu muito dinheiro. Então, quando você quer fazer essa produção, defina um kit de equipamentos que ele tenha capacidade de produção, que ele funcione na sua mão ou na mão de outras pessoas também. Ou seja, o seu processo de preparo, que a gente já entendeu lá na engenharia de cadáver, ele vem no segundo passo o quê? Uma capacidade de produção que você consiga ter total domínio sobre tudo. Ou seja, a capacidade de produção que ele possa trabalhar com mais de um prato no mesmo preparo. No mesmo preparo. Ou seja, você pode, se você pegar um fritador, são duas cubas moduladas, esse é o elétrico, tá? Duas cubas moduladas mais uma cuba de extensão, certo? Que é equivalente a essas duas cubas moduladas. Nessas duas, nessas três cubas, eu consigo ter três pratos sendo preparados ao mesmo tempo com o mesmo maquinário. Eu não preciso trocar de máquina para fazer. Então, eu consigo ter batata espiral, só exemplo, batata espiral, batata chips e batata palito trabalhando ao mesmo tempo. Beleza? Eu consigo ter três pratos completamente diferentes um do outro, a manipulação completamente diferente um do outro, mas todos trabalhando ao mesmo tempo ali na minha linha de preparo. Então, com essa capacidade de produção, vai me facilitar o quê? Que o meu lucro seja realmente maior. Por quê? Eu tenho engenharia de cadáver, porque eu dou conta de fornecer isso para o meu cliente. Não adianta eu ter lá, ah, eu tenho 73 opções de pratos, se eu não dou conta de fornecer isso para o meu cliente. Não adianta você ter três pratos, ah, eu tenho só três pratos. Não importa, se você não dá conta de entregar isso para o seu cliente, não resolve nada. Se o seu tempo de produção é muito demorado, se o seu tempo de produção é muito estendido, isso faz com que a sua clientela comece a vazar dos seus preparos. Ela começa a pensar, poxa, é muito gostoso, mas demora muito. Aí você começa a ter algumas dificuldades, porque você tem que fazer coisas equivalentes. Então, nessa produção, a primeira coisa lá é que você tenha capacidade de trabalhar com maior quantidade de pratos, porque você tem um engenharia de cadáver por trás daquilo ali. Você precisa ter essa engenharia para aumentar o seu lucro, ou seja, se você não for bem pago, você vai ver que com a engenharia de cadáver por trás daquilo ali, a gente tem mais trabalho. Mesmo sendo muito bem pago, isso dá um desgaste muito grande. Então, quanto maior a capacidade de produção, maior a sua facilidade para vender. Porque olha só, se você for trabalhar só com um aplicativo, eu vou colocar só lá no iFood. Beleza, você vai trabalhar só com iFood. Só que você pode estar no iFood, Uberate, no Rapp, nos aplicativos da sua cidade, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Todos esses servindo como canal de vendas ao mesmo tempo. Agora, você tem lá chegando 20 pessoas ao mesmo tempo, por minuto, chegando 20 pessoas ali. Se você só tem capacidade de produzir para duas pessoas por minuto, então não resolve o seu problema. Então, quanto maior a capacidade de produção, é melhor para você. Por quê? Sua margem de lucro é mais alta e também é o que mantém o seu negócio de fato funcionando. Por quê? Quando você entende a capacidade de produção do seu maquinário, você vai saber exatamente quanto você pode estar ganhando ali por dia. e você vai entender o que você precisa fazer. Poxa, essa minha linha de produção aqui, ela vai manter o meu negócio funcionando de fato, eu sendo bem pago. Se você tiver essa engenharia de cardápio e entender claramente qual é a capacidade de produção que está diante de você, vai ficar muito fácil você saber se você vai ser bem pago, se você vai pagar para trabalhar, se você vai precisar de um equipamento maior, se você vai precisar de colaboradores funcionando. Se você, agora que você já sabe, poxa, eu só consigo, eu consigo produzir mil batatas por hora, mas provavelmente eu não vou ter toda essa quantidade de clientes como fluxo natural ali na minha loja. Vou ter só 500. Opa, se eu consigo produzir mais e eu não vou ter essa quantidade de clientes, fica claro para mim que eu vou ter que ter campanhas de vendas ativas por trás disso aí para trazer os clientes para trabalhar na minha capacidade total. Quanto mais eu produzo e quanto mais eu consigo vender o que eu produzi, mais resultado financeiro eu tenho. Aí sim, eu estou sendo bem pago pelo meu projeto, pelo que eu estou fazendo. O meu negócio está se mantendo, se mantendo. Lembrando, faturamento não é lucro. Faturamento não é lucro, certo? Você pode faturar 100 mil. Se você gastou 999 mil para fazer aquilo ali, eu não sei se valeu tanto a pena assim não. Dependendo de como você fatura esse dinheiro. A quantidade de trabalho. Mas faturamento não é lucro. Se você ganhar 10, mas você gastou 9 para poder fazer, não sei se está valendo tanto a pena assim. Você tem que fazer esse cálculo. Por quê? Às vezes a gente não consegue calcular o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa energia, a nossa saúde com a barriga coladinha ali no fritador. Então, pensa sobre isso na capacidade de produção. Tanto na capacidade de produção da engenharia de cardápio que você tem por trás e também na velocidade dessa produção. Para que você saiba em quanto tempo o ROI, que é o retorno sobre o investimento, vai voltar para você. Em quanto tempo esse dinheiro que você colocou, ah, eu gastei 5, 10 mil reais em maquinários ali. Em quanto tempo esse dinheiro vai voltar para mim, vai voltar para o meu bolso aqui, voltar para a minha caderneta de poupança, vai voltar para eu pagar o cartão de crédito que eu passei, vai voltar para eu devolver o dinheiro de quem eu peguei emprestado, vai voltar para eu devolver o dinheiro que eu peguei lá no banco para poder colocar esse negócio. Então, a capacidade de produção, quanto melhor ela for e maior ela for, mais você tem produtos para poder oferecer no mercado. Produzindo mais, eu posso vender mais.